O Cécio Amoral, em nome de MF Gravações 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 Não deixe o seu pé me virar perdo O Cécio Amoral, em nome de MF Gravações 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 MF Gravações O Cécio Amoral, em nome de MF Gravações MF Gravações O Cécio Amoral, em nome de 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 MF Gravações meu bebê, meu novo, meu bebê. E é sucesso! Ela tem 20 anos, cedo dividiu E trabalha na esquina da minha rua De short e top, ela vem de carinho Pra os caras que ela nunca nem viu Por causa de mal, sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois do banho, o passado, o pouco importa Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das duas aí Em mim, porra, nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das duas aí Em mim, porra, nenhuma E sem MF Produções A marca do José Esse pipoca que não me derrubou o som Ela tem 20 anos, sempre desiludiu E trabalha na esquina da minha rua Ela me diga Pra os caras que ela nunca nem viu Por causa de mal, sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois do banho, o passado, o pouco importa Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das duas aí Em mim, porra, nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das duas aí Em mim, porra, nenhuma Avisar vocês, galera, que amanhã estaremos em Terramoa, Bahia Após a abertura da Copa Regional Aô, paixão É pra se apaixonar Encantando os corações apaixonados Eu mudei A culpa é da novinha que me fez se apaixonar Eu mudei Eu não tomo cachaça, eu não ando mais em bar Eu mudei Só como um açaí, não tomo mais em bar Eu mudei A culpa é da novinha que me fez se apaixonar Ela me chama de bebê Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Aô, paixão Eu mudei Eu mudei Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Alô, paixão Alô, JB Divulgações O Anderson Divulgações Esse é a moral, meu patrão Um beijadente como o sol Dê um abraço quente É meu lençol O tempo é que não passa sem você E curte o que custar, te espero E quando te encontrar Só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Talvez sinta o amor como você Não importa só o tempo Vem pra dizer Nossa Senhora